Oi gente, eu sou o Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo e hoje trouxe pra vocês uma receita de um pão recheado maravilhoso, não é Andinho? Maravilhoso, não é difícil de fazer e olha, fica muito gostoso gente, então faz em casa por favor e conta pra gente o que vocês acharam. Trouxe mais uma opção de recheio enrolado de um jeito super legal, mas aquela massa fofinha maravilhosa que vocês já conhecem e tá aprovada, não tá Andinho? Mais que aprovada. Quem fez amou, mas vamos agora pra nossa receita. Vou começar pela massa do nosso pão, então no meu recipiente eu vou colocar uma xícara de leite, 1 quarto de xícara de óleo 1 ovo 1 colher de sopa de açúcar 1 colher de chá de sal E um pacotinho de fermento biológico seco Dá uma boa misturada pra dissolver os ingredientes sólidos e incorporar o ovo E agora vamos acrescentar a farinha de trigo aos poucos No total a gente vai usar mais ou menos 600 gramas de farinha de trigo Mas em toda receita de pão você tem que ir colocando aos poucos e ir misturando Quando a massa ganhar mais consistência você pode sovar com as mãos Mais farinha conforme você perceba que a massa ainda tá grudenta Mas lembrando, não exagera na quantidade de farinha Senão o seu pão vai acabar ficando muito pesado e seco depois de assado O ideal é que a massa ganhe consistência, solte das mãos Mas ela ainda tem que continuar macia ao toque, nada de massa dura E vai sovando por 5 a 10 minutos ou até que a massa fique mais elástica Quando ela estiver assim mais homogênea e mais elástica é porque tá no ponto Então vou fazer uma bolinha com a massa Vou colocar um pouco de farinha no fundo do meu recipiente Devolvo a massa pra ele Cubro com um pano e agora a nossa massa vai descansar em um lugar fechado, quentinho Por pelo menos uma hora ou até que ela dobre de volume Mais importante do que olhar pro relógio é olhar pra sua massa Em dias frios a massa tende a demorar mais pra crescer Então não fica tão ligado no relógio Olha a sua massa e vê o tanto que ela cresceu Enquanto a gente espera já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito É isso aí, toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo, né Wesley? Três vídeos por semana com receitas deliciosas Então por favor, deixa um comentário aqui pra gente e compartilha esse vídeo com um amigo Isso aí Depois desse tempo de crescimento da massa, vou tirar o ar dela, ela vai murchar de novo Tiro do recipiente e vou colocar aqui na minha bancada, dar uma sovadinha só pra uniformizar E vou dividir a minha massa em duas partes Então você já sabe que essa receita dá pra você fazer dois pães Inclusive a outra metade, se você quiser, pode fazer com outro recheio Ou só assar sem nada mesmo que já fica deliciosa essa massa Vou pegar uma das partes e vou abrir como se fosse um retângulo Tô usando um rolo, se você não tiver, pode usar uma garrafa pra improvisar Ou dá pra abrir até na mão também, é facinho A massa é bem tranquila de trabalhar E agora eu vou colocar aqui 100 gramas de presunto 100 gramas de muçarela E um tomate sem semente picada Dou uma temperadinha com orégano E agora vamos enrolar esse pão Enrola tudo Dá uma apertadinha nas laterais e na parte de baixo Vai dando uns biliscõezinhos Pra nossa massa ficar bem fechadinha e o recheio não vazar Vou transferir pra minha forma, que já tá untada e enfarinhada Com uma faca eu vou fazer alguns cortes em cima Cubro com um pano e vai descansar agora por 30 minutos pra recomeçar a fermentação E aí sim, depois dessa segunda fermentação, vou tirar o pano E pincel com uma gema de ovo levemente batida Vou colocar um pouquinho de orégano por cima também E agora vai assar em forno pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos 30, 35 minutos Ou até que o nosso pão esteja bem coradinho por cima e bem crescido E aí depois disso é só servir e se deliciar Se você assistiu esse vídeo até o final Quero que você deixe um comentário pra gente aqui embaixo O que que vai dar a escrever, Andinho? Pizza Pão É isso aí, gente Um beijo e até a próxima receita Beijo, gente, tchau